E aí galera, beleza? Que fala o Gui e hoje eu venho trazer aqui pra vocês o episódio de número 12 aqui da nossa série da Era do Futuro, galera. Bom, o YouTube tá bem bugado esses dias, vocês já estão ligados, então eu já peço aí pra vocês o like de todo mundo pra ajudar a divulgar esse vídeo. Vamos tentar passar aí de uns 5 mil, 6 mil likes por aí, eu agradeço muito a todo mundo que deixou o like, então vamos pro vídeo de hoje, galera. Primeiramente eu tenho que mostrar aqui pra vocês alguma coisa que eu mudei aqui na minha indústria, certo? Eu coloquei aqui uma query desativada pra ela não, enfim, não quebrar toda a minha casa, porque a query, ela funciona como um chunk loader, ou seja, ela continua carregando as minhas indústrias mesmo enquanto eu tô fora do jogo. Então é isso que eu fiz, eu citei aqui essa área da query, que é a área padrão mesmo, e então enquanto eu estiver fora do jogo, ela vai continuar fazendo com que essas minhas máquinas aqui continuem produzindo. Eu dei uma melhorada aqui na minha produção de UU Matter, porque eu coloquei 3 desses daqui que são os Ignus e Struder, antes tava só um, assim a gente consegue produzir scrap mais rápido pra produzir mais scrapbox, pra colocar mais scrapbox aqui no nosso Mass Fabricator pra produzir mais UU Matter. Ele tá produzindo bastante mesmo, eu deixei aqui o resto das minhas UU Matters, eu vou deixar tudo aqui, e vocês devem estar se perguntando, nossa, o que é esse tanto de item que tá tudo junto? Inclusive deixa eu ajeitar aqui. É o seguinte galera, hoje eu vou fazer uma das coisas mais avançadas, que vai dar muito trabalho pra fazer só uma peça de uma armadura. Mas eu garanto pra vocês que é muito, muito boa, e do mod Industrial Craft, isso daqui é uma das coisas mais avançadas. Eu também quero fazer uma Vagira, o Wolf fez no episódio passado dele, e digam aí se vocês querem que eu faça uma Vagira, ela também é um pouco complicada de fazer, mas não chega nem perto do nível desse negócio que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer é o seguinte galera, eu tenho aqui a minha Full Quantum, certo? Que a gente fez aí no episódio 10, acho que foi, e o problema é que quando eu quero voar com a minha Full Quantum eu não posso, porque eu tenho que tirar o petorado e colocar a G-Spec, daí eu posso voar. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero juntar, eu quero formar essa Quantum aqui, quero transformar ela em uma armadura que possa voar. Eu não posso usar a minha Electric Jetpack pra fazer essa junção, seria muito fácil se eu colocasse os dois aqui e puff. Eu tenho que fazer uma coisa muito mais complicada, que é uma Gravity, opa, é Gravy, assim ó, Gravity Chest Plate. Pra gente fazer isso aqui vai muitos itens bem complexos e já o nosso peitoral de Quantum. Então a gente vai transformá-lo em um peitoral que, enfim, sei lá, Gravitalítico, eu sei lá o nome disso. Mas isso vai permitir que a gente possa voar mesmo estando sem a Jetpack. Então bora fazer isso daqui. É um pouco complicado, eu vou usar bastante recurso, eu vou usar Advances de Aloy, bastante carvão, vou usar muito, muito Iridium, ou seja, eu vou precisar de muito U-Matter. Eu vou usar aqui lápis azul e tal. Vamos começar por essa Ultimate Lap Pack, que é uma espécie de Jetpack, só que diferente. Vamos ver o que a gente precisa pra poder fazer ela. Seis desses cristais azuis, isso aqui é o mais fácil de fazer. Vamos precisar de uma Iridium Plate. Então vamos começar fazendo essa Iridium Plate, tá certo? Eu vou pegar aqui alguns packs de U-Matter, para a gente já transformar aqui tudo isso em Iridium. Vai precisar de bastante Iridium, então eu acho que eu vou usar quase toda a minha Iridium só nesse vídeo. Tipo, uma Iridium que eu tô fazendo há bastante tempo. A gente vai precisar de um pouco de Advances de Aloy. Vamos precisar de Diamante. E pra fazer isso daqui, pra fazer o Iridium Plate, vai precisar de que mais? Só isso daqui, tá? Vamos fazer uma Iridium Plate. Provavelmente a gente vai ter que fazer muitas nesse vídeo. Mas vamos começar fazendo uma dessa placa aqui de Iridium, pra começar a nossa Lap Pack. Tá ok? Agora pra fazer a Lap Pack, então, a gente vai precisar fazer seis Laputron Crystal. Deixa eu pegar aqui meus Redstone e meus Lápis Azul e a gente pega aqui esses seis cristais, transforma ele primeiro em cristais vermelhos e depois a gente pega e transforma eles assim em cristais. Não, como é que faz o Laputron? Esqueci, não é desse jeito. Ah, na verdade a gente vai precisar de Electronic Circuit, que eu espero que eu já tenha algumas aqui. Não tem, eu vou ter que fazer um monte de Electronic Circuit. Eu já peguei aqui umas coisas que daí eu já posso fazer. Acho que eu vou precisar até de mais Redstone. Basicamente eu vou ficar pobre depois desse vídeo, galera. Totalmente pobre. Então já vamos pegar, já vamos fazer aqui umas dez. Acho que umas dez já tá bom. Umas dez Electronic Circuit. E tá ok, vamos transformar então. Na verdade eu vou precisar até de mais, cara. Nossa, ainda bem que eu tenho bastante Copper Cable. Eu sabia que eu ia precisar fazer muito Electronic Circuit. Então vamos já deixar bastante disso aí já prontinho, certo? Tá bom. Então, vinte já dá pro gasto. Vamos começar então transformando esses cristais aqui em cristais de Lápis Lazuli, né? O Laputron Curso. Vou precisar de seis. Caraca, vai gastar muito recurso, galera. Talvez eu tenha até que parar o vídeo depois pra conseguir mais recurso. O que eu espero que não aconteça. Mas de qualquer jeito, vamos continuar aqui. Pra gente fazer a Lap Pack, a gente vai precisar de um Super Condutor. E também de uma Lap Pack, que a gente ainda não fez, né? Pra fazer a Lap Pack, a gente precisa de uma Bat Pack. Tá, a gente vai precisar de circuito eletrônico, TIM e bateria. Bateria eu já tinha bastante. TIM eu tenho aqui. E eu vou precisar de mais circuito eletrônico que eu tenho aqui. Eu tenho mais oito. Tudo bem. Vamos fazer então. A gente vai... Nossa, vai ter que fazer muita coisa. Vamos começar aqui pela Bat Pack. Coloca aqui as baterias. O circuito e um minério de TIM. A gente tem a Bat Pack básica. Agora o que a gente precisa fazer é evoluir essa Bat Pack pra uma Lap Pack. Tá. Vamos precisar usar muito o Lápis Lazuli. Porque a gente precisa de vários blocos de Lápis Lazuli. Acho que são seis, certo? Então a gente vai precisar fazer desse jeito aqui assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos de Lápis Lazuli. Tá ok. Agora vamos então... Opa. Vamos então fazer aqui a nossa Lap Pack. Vai precisar de um circuito eletrônico em cima. Seis blocos de Lápis Lazuli. E já a nossa feita Bat Pack aqui no meio. Na verdade eu acho que é um circuito eletrônico avançado, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui se é ou não é. Se tiver eu acho que... Ah, já tenho até um circuito eletrônico que tava sobrando aqui. Tá tranquilo. Daí já ajuda a nossa vida. Coloca a... Cadê aqui? A Bat Pack. Agora a gente tem uma Lap Pack. Mas a gente precisa upar essa Lap Pack novamente agora. E a gente vai precisar fazer um desse super condutor. Que parece ser um trequinho um pouco complicado. Vamos começar fazendo o Glass Fiber Cable. Que faz bem facinho. Eu vou usar o meu... A minha prata. Porque daí assim eu consigo fazer mais. Pra fazer isso aqui é bem fácil. Na verdade eu vou precisar pegar vidro aqui também. Que eu já deixei bastante vidro pronto. Porque eu sabia que a gente ia usar. Então a gente coloca o diamante no meio. E Silver aqui dos lados. Eu já vou deixar um pouco disso aqui pronto. Porque eu sei que a gente vai precisar bastante. Então 60 já deve dar pra tudo que a gente precisa. Tá ok. Vamos fazer agora esse super condutor. A gente precisa fazer um... Primeiro esse fiozinho aqui. Que vai mais iridium plate. Vai mais advance de aloe. E vai mais carbon plate. Tá ok. Eu tenho o carvão por aqui. Eu tenho um pouco de carvão. E já tenho um pouco de coal dust também. Então a gente vai ter que fazer aquele processo chato pra caramba. De ir transformando essas coisas em... Carbon plate. Que é chato pra caramba. Então vamos deixar isso daqui por enquanto no nosso macerator. E beleza. Deixei ele por aí. Acho que ele vai começar a cuspir né. Eu tenho que dar uma ajeitada nisso aqui depois. Eu odeio quando ele fica cuspindo cara. Então eu vou fazer ele passar por enquanto diretamente pra cá. Acho que vai dar certo. Tá. E o resto que eu já tenho eu vou deixando aqui no compressor. Essas placas. Pra elas irem virando a nossa placa de carbono. Isso daqui é o que vai dar um trabalhão. Tá. A gente vai precisar fazer então esses cabos aqui. E a gente vai precisar de mais iridium plate. Eu acho que eu vou fazer o máximo de iridium plate que eu conseguir. Pelo simples fato que a gente vai precisar de muito no vídeo inteiro. Então eu já vou pegar aqui quase toda a minha U-Matter. E vou começar a transformar ela já no nosso iridium cara. Eu vou acabar com a minha U-Matter em um vídeo só galera. Fiquem vendo porque talvez até falte eu acho. Mas enfim. Vai ser recompensador. Eu acho que essa armadura que a gente vai fazer. É realmente muito boa. Vai valer bastante a pena. Tá. Já fiz aqui. Deixa eu ver. Deu pra fazer mais de um pack de iridium. Ok. Agora a gente tem que transformar todo esse pack aqui de iridium. Junto com o Advance de Alloy. E acho que é com diamante no meio. É. A gente faz aqui iridium plate. Tá. A gente tem 16. Acho que com 16 já dá pra gente começar a produzir aqui esse super condutor. Tá certo? Tá galera. Eu já fiz aqui um monte de carbon plate. Deixei um pouco mais de carvão ali macerando. Caso a gente precise. E agora vamos partir. O que a gente tava fazendo mesmo? É a lap pack. A gente precisa fazer esses cabos super condutores. Tá certo? A gente vai usar a iridium aqui assim. As placas de carbono no meio. E em volta o Advance de Alloy. Que eu acho que já acabou. Deixa eu ver se eu tenho mais Advance de Alloy. Eu tenho 12 só. Nossa cara. Isso daqui rebentou com todas as minhas Advance de Alloy. Provavelmente eu vou ter que fazer mais algumas. Mas tudo bem. Acho que tomara né. Que vale a pena aí fazer esse negócio. Tá. Eu fiz aqui 9 cabos super condutores. Eu acho que eu vou precisar de mais. Mas já vamos fazer. Pra ver como é que. Não. Já dá pra fazer isso daqui ó. É só colocar dessa maneira assim. Ah. Eu vou precisar pegar ouro. Acho que eu já separei o ouro aqui. Beleza. Então é só a gente fazer o seguinte. Ouro no meio. Fiber cable do lado. E esse cabo super condutor em cima e embaixo. E a gente tem 3. Tá ok. Acho que a gente já pode terminar. A nossa Ultimate Lap Pack. Iridium Plate em cima. A Lap Pack no meio. Aqui um super condutor embaixo. E colocar todos os cristais aqui dos lados. E assim a gente consegue terminar. A primeira parte. Que é a Ultimate Lap Pack. Eu não sei se eu tenho como usar isso daqui. Até tenho. Mas eu não sei como é que faz. Pra carregar isso daqui. Será que é tipo na própria MFSU. Eu posso carregar ela e eu consigo voar. Deixa eu dar uma olhada. Não. Não consigo voar com isso daqui não. Não sei como é que funciona. Acho que tem que apertar algum botão. Mas agora eu não lembro qual que é esse botão. Mas enfim. De boa. Vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer a parte do meio. Que é um transformador de alta voltagem. HV. Seria alta voltagem. Raio de voltagem. Acho que é assim que fala. Enfim. Vamos fazer aqui esse transformador. Que é até que fácil. A gente vai precisar de um transformador de média voltagem. Então vamos começar fazendo ele. Um machine block. E cabos de ouro. Tá certo. Deixa eu ver se eu tenho bastante ferro refinado. Pra fazer um machine block. Tenho. É só 8. Tá. A gente precisa de cabos de ouro. Eu tenho borracha aqui. E os cabos de ouro. Então já vamos fazer. Não sei se esses cabos tem que ser duas vezes. Eu acho que tem que ser cabos um pouco mais fortes. Deixa eu ver aqui. É o que tem que ser isolado duas vezes. Então a gente coloca ele novamente aqui com mais rubber. E ele fica o duas vezes. Que seria tipo duas vezes com borracha em volta. Isolado. Acho que é o nome desse treco. Tá. Então vamos fazer aqui já. O nosso transformador de média voltagem. Agora a gente pega e faz o transformador de alta voltagem. Vamos precisar de mais um energy crystal. Um eletrônico circuit. E esse cabo aqui. Que vai muita, muita rubber. Vamos fazer esse treco de rubber. Vai usar ferro refinado. Tá certo. O ferro refinado aqui. Com o rubber em volta. Eu faço um desse. Agora eu preciso isolar ele novamente. Ele vai virar o quatro vezes. Esse aqui eu preciso. Do quatro vezes isolado. Acho que só dois. Já dá pra fazer o que a gente quer. E eu vou fazer aqui. Mais um cristal. Tá ok. Acho que agora a gente já pode fazer. Esse treco aqui. Deixa eu ver como é que faz. É o circuito eletrônico aqui do lado. O nosso transformador. Agora esses cabos aqui bem isolados. E o cristal. Tá feito aqui. O transformador de alta voltagem. Agora a gente tem que fazer. Dois desses. Gravitation and Giant. Deve ser um pouco complicado de fazer esse treco. Vamos ver aqui o que a gente vai usar. Nossa. Tem um bloco que eu nunca vi na minha vida. Chama Tesla Coil. Aí a gente vai precisar de outro. Desse transformador de alta voltagem. Então eu já vou ter que fazer mais dois. Vamos começar por ele. Porque a gente acabou de aprender a fazê-lo né. Tá. Vamos lá então. Eu vou fazer aqui dois Machine Blocks. O meu ferro refinado tá quase terminando. Então eu já deixei aqui mais um pouco de ferro. Na nossa fornalha de diamante. Pra ele ir se refinando. Tá certo. Aí a gente vai precisar de mais desse cabo de Gold aqui. É só fazer dessa maneira aqui. Acho que quatro já é o suficiente. E a gente vai precisar de quatro desse cabo aqui também. Então vamos fazer quatro assim. E a gente deixa ele mais isolado desse jeito aqui. Acho que são quatro também se eu não me engano. Tá. A gente precisa fazer quatro desses transformadores de alta voltagem. Então vamos começar fazendo dois de baixa voltagem. E agora a gente pega e transforma eles. Eu vou precisar de diamante e redstone que eu guardei aqui. Achando que não ia precisar mais. Tá ok. Vamos fazer dois cristais. E agora com esses dois cristais a gente pega e faz o seguinte. Circuito do lado. Aqui os transformadores de média voltagem. Junto com os cristais. E os cabos aqui isolados. E a gente tem aqui mais dois transformadores de alta voltagem. Tá certo. Agora a gente vai transformar eles nesse treco muito louco aqui. Nesse Gravitational Engine. Tá. Vamos começar fazendo esse bloco muito louco. Vai precisar de mais transformadores de média voltagem. Redstone. Ferro refinado. E circuito eletrônico. Tá. Como a gente vai precisar fazer oito desses blocos aqui. Porque são quatro. Para cada um das engines. Já vamos fazer aqui. De uma maneira maior. Vamos fazer vários de uma vez. Tá certo. A gente vai precisar então de quatro Machine Blocks. Na verdade duplicando. Vamos precisar de oito Machine Blocks. E dezesseis desses cabos de ouro. Tá. Eu acho que com isso daqui. Não. Vou precisar de oito né. Então vou precisar pegar mais um pouco de ferro refinado aqui. E daí eu já consigo fazer. Que é isso? Que é isso Jesus? Cauê. Cauê. Entrando no meio do vídeo. Oi. Tô gravando. O Cauê veio aqui pedindo cobre para mim galera. Eu doei um pack de cobre para ele. Eu tenho bastante. Então não tem problema. Tá. Vamos continuar aqui. A gente estava fazendo Machine Blocks. Para fazer os transformadores. Certo? Agora a gente precisa fazer mais desses cabos aqui. De ouro. Não precisa de tanto. Precisa de dezesseis. Então. Tudo bem. A gente vai usar muita rubber para fazer isso aqui agora. E agora a gente transforma eles nesses duas vezes isolados com borracha. Tá ok. Vamos continuar aqui então para fazer esses blocos. Vamos transformar todos esses cabos aqui junto com o Machine Block em transformadores de média voltagem. E agora a gente pega e transforma eles nesses blocos aqui. Vou precisar de mais Electronic Circuit e mais Redstone porque eu tenho pouco aqui. Mas já vamos fazer alguns que é assim que faz. Já temos três. Tá. Vou precisar de mais circuito e mais Redstone. Eu acho que eu tenho tudo aqui. Tá. Eu vou fazer aqui os cabos de cobre para eu poder fazer os circuitos. Eu já fiz quatro. Eu vou precisar de mais um. E daí a gente já... Não. Não é diamante. Tá doido cara. É refina de iron no meio com Redstone do lado. Ok. Agora a gente tem os circuitos que a gente precisa. Galera. Eu estou ainda com essa Diamond Furnace. O pessoal falou muito para eu upar ela para uma Extreme Furnace. Eu ia precisar usar minha Leather Star. Mas eu não vejo necessidade de fazer isso agora. Até porque eu não fico assim fazendo tanto minério. Porque eu uso minhas máquinas. Eu uso muito aqui o Macerator e a Electric Furnace. Eu sempre usei isso daí. Vocês estão ligados desde o comecinho. Então eu não vejo muita necessidade. Eu vou guardar aquela Leather Star que eu ganhei do Eter por enquanto. Porque eu acho que dá para fazer umas coisas legais envolvendo o Towncraft. Mas vamos continuar aqui. A gente estava fazendo esses blocos. Tá certo. Vamos colocar os transformadores. Os circuitos. O refina de iron. A Redstone. E a gente tem oito desses blocos. Ok. Estamos evoluindo. Agora a gente precisa transformar nisso daqui. Vai ser um pouco complicado. Então vamos começar fazendo esse negócio que chama Cooling Core. Vamos precisar fazer quatro desses. Vai ser bem complicado. Nossa. Vamos começar com a Iridium Plate. Que é a mais fácil de todas. Deixa eu ver se eu já tenho alguma Iridium Plate sobrando. Eu tenho Iridium Plate sobrando. Tá. Então agora eu vou precisar fazer Advanced Heat Exchanger. Nossa. Esse treco aqui parece ser complicado. Vai circuito eletrônico. Que eu já tenho um pouco. Vai Glass Fiber Cable. Esse negócio de cobre. E esse outro negócio. Tá. Eu vou precisar colocar muito cobre. Acho que meio pack já dá. Aqui no nosso compressor. Para ele se transformar. Deixa eu pegar aqui o... Esses Overclocking Upgrades por enquanto. Esse negócio vai ter que se transformar. Nisso daqui que é um Dense Copper Plate. Tá galera. Enquanto o meu cobre está sendo transformado ali em placa de cobre. Eu vou precisar fazer um negócio. Eu vou precisar de muito. Mas muito dessa célula de água aqui. Porque é para fazer esse Colling. A gente precisa de dois desse. Vamos precisar de quatro dessas placas aqui. Que seriam tipo placas de água. Ou algo do tipo. Para fazer cada uma dessas. A gente precisa de outra dessa aqui. Que é uma de 30k. E para fazer uma de 30k. A gente precisa de 3 de 10k. Então vamos começar fazendo essas aqui. Acho que pelos meus cálculos. A gente vai precisar de 48. Que é coisa para caramba. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Uma Crafting Table. E eu vou pegar um monte de balde. E daí eu vou transformando. Junto com esses baldes. Junto com... Eita. Estou sem a Jetpack. Cadê a Jetpack? Está da hora. Eu deixei meu Jetpack lá em casa. Mas enfim. De qualquer jeito. Eu vou precisar pegar meus baldes de água. Que eu acho que eu deixei aqui. Tenho 6 aqui. Eu vou precisar de mais. Putz. Como é que eu vou voltar para minha casa sem Jetpack? Galera. Tomem cuidado com o Mar. Galera. Ele pode retirar a sua vida. Olha que povo bonitinho. Oi povo. Oi povo. Morri. Sem graça. Mas enfim. É o jeito mais fácil de eu voltar para casa. E deixa eu pegar meu Jetpack. Que eu não faço nem ideia. De onde eu coloquei ela. Tá galera. Então eu vou fazer esse treco super chato. Basicamente eu tenho que fazer. Acho que de duas maneiras. Ou desse jeito aqui assim. Ou então se eu colocar direto essa célula com água. Ela também vai se transformar. Na verdade eu preciso de 10k. Então não. Acho que só essa Water Cell. Ela não serve de muita coisa. Eu vou ter que colocar mais steam dentro dela. Então não vale tanto a pena. Tá. Eu vou fazer aqui. Acho que eu preciso de. Sei lá. Muitas. E eu já volto. Tá galera. Eu consegui fazer o que eu precisava aqui. Que eram 16 dessas placas. Até sobrou um pouco desse treco aqui. Que eu acho que eu não vou precisar usar. Mas de qualquer jeito. Vamos continuar. A gente vai precisar transformar essas cápsulas. Que tem 30k de água. Eu acho que é isso. Em cápsulas com 60k. Então a gente vai precisar de muito estanho. E as placas de cobre. Que estão sendo feitas aqui. 19. Tá ok. E o meu estanho. Quase acabei com tudo. Cara. Olha só. Só tem mais 50. Talvez eu preciso pegar emprestado de alguém. Para poder terminar esse vídeo. Mas eu espero que não. Tá. Vamos lá. Nossa. Acho que eu vou precisar na verdade. Porque isso daqui. Será que vai dar? Eu acho que dá. Eu vou precisar de 8. Dessas placas aqui maiores. Então. Eu acho que vai dar certinho. Ou vai faltar bem pouco. Vamos ver. Beleza. Beleza. Deu certinho galera. Deu certinho. Até sobrou um pouquinho de tin. Que talvez eu tenha que pegar mais depois. Tá. Eu tenho 8 dessas placas. Agora eu vou poder. Continuar para a produção. Desse cooling core. A gente precisa fazer 2 dele. Então. Vamos aqui. Já temos o iridium. Já temos as placas de cola anti-cell. Vamos fazer essas placas aqui. Heat. Capacity. A gente vai precisar de muito dessas placas de cobre. E algumas reactors. Que vai mais advance de alói. E mais placas de cobre. Deixa eu ver aqui. Eu tenho já. Um pouco de advance de alói. Ou não. É. Acabou meu advance de alói galera. Então. Eu vou ter que pegar aqui. Mais um pouco de bronze. As coisas. Vou fazer mais advance de alói. E já volto. Tá galera. Acho que eu já tenho tudo necessário aqui. Para terminar o cooling core. Então. Vamos lá. A gente já tem aqui. Essas placas. E a gente já tem iridium plate. Vamos fazer aqui agora. Heat. Capacity. Reactor. Plant. A gente vai precisar fazer quatro. Duas. Para cada uma dos cooling core. Que a gente vai precisar. Vamos precisar de muitas dessas placas de cobre. E algumas dessas placas aqui. Plat. O nome desse treco é tudo complicado. Mas enfim. Não é tão complicado quanto parece. Acho que com essas placas aqui. Eu já consigo fazer. Tá. Então vamos começar. Fazendo quatro. São quatro ou são dois? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que são só dois. Porque é. Eu vou precisar de só dois. Desse treco aqui. Ok. Então com isso daqui. E junto com a placa de cobre. A gente pode juntar. Assim. E a gente faz daí. Esse treco aqui. Na verdade eu vou precisar de mais um. Daquele outro. Eu achei que não ia precisar de tanto. Mas vai precisar sim. Então vou fazer mais dois. Esse daqui. E daí a gente pode transformar. Todos esses daqui. Nesses heat capacity planting. Tá. A gente precisa de quatro. Tá ok. Agora vamos fazer essas outras placas aqui. Que são placas avançadas. Eu sei lá como é que faz esse treco. Tá. Vamos ver. Vai precisar de mais placa de cobre. E heat exchanger. Isso aqui é fácil de fazer. Vamos fazer quatro. Circuito eletrônico em cima. E vamos usar aqui um pouco de tin. Eu emprestei um pouco de tin lá da Vila Flutuante. O pessoal me ajudou. Porque eu ia precisar bastante. Então eles foram muito caridosos comigo. Assim como eu fui caridoso com o Cauê. Acho que agora a gente já pode fazer quase tudo. Falta fazer isso daqui. Certo. Vamos fazer então. É só colocar dessa maneira assim. Colocar aqui as placas eletrônicas. Fiber cable. Que eu já separei. Porque eu sabia que ia precisar. Ele já precisar de dois. Desse Advanced Heat Exchanger. Tá ok. Acho que é dois para cada um. São dois para cada um. Então eu vou precisar de fazer. Mais dois desse treco aqui. Então eu vou precisar fazer. Mais quatro desse outro aqui. Nossa. É um pouco complicado galera. É um pouco complicado. Mais nada que a gente consiga fazer. Esgotando todos os nossos recursos né. Vou fazer mais quatro. Desse daqui. E agora a gente transforma esses quatro. Nesse outro aqui. Opa. Na verdade. É nesse aqui. Que é o avançado. Vai mais circuito eletrônico. Desse jeito aqui assim. A placa de carbono. Fiber cable. E aqui dos lados. Esse Heat. Cara. Deu quase. Nossa. Quase que deu certinho. Quase tudo. Sobrou pouca coisa. E agora a gente já pode fazer então. Dois. Desses. Cooling. Cooling. Core. Nome difícil pra caramba. Vamos fazer esse treco. Eu espero que seja tudo certo. Porque deu um trabalhão viu. Iridium Plate. Advanced Heat. Fizemos um. Agora a gente faz o outro. E a gente chega perto já de terminar. Aê. Temos dois. Agora a gente chega perto já de terminar. Nosso. Gravity S-Plate. O que a gente precisa fazer agora. Pra terminar. É esse. Gravity Engine. Que a gente não terminou ele. Acho que a gente já tem quase tudo. Deixa eu ver se eu tenho. Um transformador de alta voltagem sobrando. Se eu não me engano eu fiz três. Acho que eu fiz até um a mais. Sem problema. A gente tem os bloquinhos. E agora o que a gente vai precisar fazer. É muitos desses super condutores. Eu acho que eu vou precisar. Aqui. Vai precisar de quatro aqui. E mais dois pra cada um. Então a gente vai precisar fazer oito. Se eu não me engano. Já tenho alguns prontos. Já tenho dois prontos. Então vamos partir. Pra fazer aqui. Esses cabos super condutores. Tá ok. Pra fazer três desse daqui. A gente vai precisar de seis. Desse outro aqui. Que é o menorzinho. Então a gente vai precisar de muita advance de alói. Mais iridium plate. E mais placa de carbono. Eu tenho dez placas de carbono aqui. Então vamos fazer já. O que dá pra gente fazer. Vamos lá. Vou fazer os fiozinhos menores. Eu vou precisar de mais placa de carbono. Que daqui a pouco eu vou fazer ali. Mas eu acho que com os recursos que eu tenho. Dá pra eu terminar tudo isso daqui. E vamos ver já como é que faz esse outro cabo aqui. A gente vai precisar de pegar ouro. Que eu tenho bastante ouro aqui. E aqui daí não tem muito segredo né. É só colocar o ouro no meio. Glass fiber cable do lado. E esses outros aqui. Esses outros super condutores. E a gente faz três. Eu acho que com isso daqui que eu fiz. A gente já pode acabar. São oito que a gente precisa. Então pra cada um desses daqui. Vai precisar de dois. Vamos terminar aí já esse daqui. Que é só colocar os blocos desse jeito aqui. Com o transformador no meio. Esses cooling core. E mais outros desse aqui. A gente faz um. Nossa na verdade eu ia precisar de mais um monte de cooling core eu acho. Tá galera. Isso vai complicar um pouco. Eu vou ter que fazer mais dois desse cooling core. Então eu vou dar um corte monstro aqui. Pro vídeo não ficar chato. E eu já volto. Tá galera. Depois de um tempo aqui. Eu voltei. Eu consegui terminar tudo que eu precisava. Mano. Eu tô praticamente sem recurso. Galera. Acabou todo o meu recurso. E caramba. Se eu for fazer coisas mais avançadas. Que eu quero fazer. Mais pra frente. Tipo a vagina. Eu provavelmente vou ter que pegar bastante mais recurso. Porque isso daqui me quebrou completamente. Agora eu tô falido. Em relação aos recursos. Mas vamos lá então. Eu acho que eu já tenho tudo. Pra terminar. A nossa. Grave. Chestplate. Que é essa daqui. Eu vou precisar fazer mais um. Desse Gravitation Engine. Eu acho que eu tenho tudo. Eu tive que fazer esses dois cooling core. Porque eu calculei errado. Eu não precisava de dois. Eu precisava de quatro. Pra poder fazer tudo. Então eu acho que eu já posso terminar ele. Agora colocando tudo em seus devidos lugares. E agora a gente consegue terminar. Eu espero que seja tudo certo. A nossa Grave Chestplate. Colocando aqui. O lap pack. O nosso peitoral de quanto. O transformador de alta voltagem. Aqui os cabos supercondutores. E dois desses Gravitation Engine. E caraca galera. A gente conseguiu. Fazer. O Grave Chestplate. Vamos ver. Como é que fica. Nossa. Que da hora velho. Não tem muita mudança. Na verdade. A grande mudança. É que no meu peito. Fica um treco azul. É basicamente isso que muda. Mais nada. Então vamos carregar ele agora. Na nossa MFSU. E vamos ver como é que ele funciona. Na verdade ele já está carregado. Mas eu preciso. Aprender. A ligar ele. Eu acho que tem algum botão. Eu vou dar uma procurada aqui. Aí galera. Descobri como faz. Eu descobri também que a Malena. Já tem. Um desse peitoral aqui. Desse Grave Chestplate. E eu configurei aqui a minha tecla. Na verdade está uma confusão de teclas. Mas basicamente. É essa tecla aqui. Da tecla. Da Grave Fly Key. Eu coloquei ela para o Jota. E cara. O mais impressionante desse negócio aqui. É que você não voa. Como uma jetpack. Tipo. Eu não consigo começar a voar. Na. Do tipo. Do normal. O que acontece aqui. É que você voa. Como se você estivesse no criativo. Cara. Essa. Essa. Esse peitoral. Ele simplesmente. Ó. Vai gastando energia ali. Mas ele deixa você estável. Ele deixa você estável. Você pode. Fazer o que você quiser. Você pode ir para cima. Você pode ir para baixo. O que é uma loucura. Cara. Ele te deixa. Realmente. Como se você estivesse voando. No criativo. Vocês podem ver ali na. No lado lateral. Ali de cima. Que a energia dele. Está no level 10%. Então. Ele recarrega até um pouco. Que. Quer dizer. Ele gasta até um pouco. Que rápido. Né. Mas cara. Gostei muito. Vamos. Vamos colocar. Eu estou com o full. O quanto inteiro. Dá para a gente simplesmente. Sair correndo assim ó. Como se eu estivesse realmente. No criativo. Cara. É muito melhor. Do que ficar aqui. Com a jetpack. Que eu tenho que ficar controlando. Para cima e para baixo. Eu não posso simplesmente. Ficar. Parado. Posicionado em um lugar. Agora. Com esse peitoral. Apertando a tecla J. Que foi o que eu configurei. Eu pulo duas vezes. E eu fico assim. Parado. No ar cara. Eu pareço tipo. Deus. Tá ligado. Mas galera. Eu acho que vou ficando por aqui. Pelo vídeo de hoje. Foi uma das coisas. Que mais deu trabalho. Para a gente fazer. A gravity at plate. Talvez não tenha dado. Tanto trabalho assim. Quanto. A gente usou. Para fazer o full nano. Tanto de material e tal. Mas deu bastante trabalho. E me deixou pobre. Então. Se você gostou do vídeo. Deixa um like. Para ajudar a divulgar. Inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito. E é isso daí. Vamos tentar passar aí. De uns 6 mil likes. Eu conto com a ajuda de vocês. Deu bastante trabalho. Para fazer isso aqui. Então eu acho que. Merece aí o like de vocês. Tá certo? E comenta aí embaixo. O que vocês querem que eu faça. No próximo episódio. Da Era do Futuro. Beleza? Então. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí The waiters want to make some new friends Along the way Yeah